Cara, eu tô com um cagaço, mano. Eu tô realmente com muito medo, cara. Mas eu vou gravar. E aí, pessoal! Bom! Hoje eu ia trazer pra vocês de volta ao canal o quadro Xamãs Nightmare. Um quadro que eu não aparecia há muito tempo aí no canal. O pessoal antigo aí sabe que eu já trouxe Dead Space 2, Slender, Silent Hill Dalpour. E agora eu ia trazer aqui Outlast, tá? Um jogo que lançou aí faz dois dias. E foi um inscrito que me deu. Não sei se ele quer que revela o nome dele aqui, então não irei revelar. Mas, se você quiser, deixa nos comentários. Eu quero agradecer. Realmente, muito obrigado mesmo por ter me dado esse jogo. Que vai trazer um conteúdo legal aí pro canal. Tá! Continue que eu entrei aqui pra ver se tava funcionando a gravação. Vamos dar new game aqui. Cara, não joguei nada do bagulho. Joguei pouca coisa, cara. Não joguei nada, na verdade. Só o comecinho ali, ó. Essa parte aqui eu joguei. A gente começa aqui no carro. Pode até colocar na Kiss aí, ó. Porque eu não gosto dessa 107.9 aqui. Eu prefiro a Kiss. A Kiss é a 89. A 89 também é boa. A 89 voltou. A Rádio Rock. Acho que é melhor do que essa aí, cara. Essa aqui eu não tô gostando, não. A gente tá indo em direção a Hogwarts ali. É a Hogwarts do capeta, só se for, né? Porque, pelo amor de Deus. É a Hogwarts do demônio. Travando tudo, né, meu? Que beleza. Vamos embora. É a Hogwarts do capeta. É, é do capeta. É do capeta mesmo. Olha lá. Aí, ó. Monte, Masive e Asylum. Aí, chegamos no Asylum aqui, ó. Que beleza. É o Batman agora. Nada a ver, né? Beleza. Estamos chegando. Chegamos aqui na casa do demônio. Ai, meu Deus. Que medo. É a casa do Satanás. Beleza. Vou estacionar aqui o meu carro. Agora. Tranquilo. Posso ficar aqui mesmo, cara. Pode zerei o jogo. Zerei. Não, não, não. Inventa de descer, não, filho. Não inventa. Não inventa de descer, não. Beleza. Tem aqui a Bíblia, né? Pra sugar o capeta. Pra matar o capeta. Beleza. A Bíblia. Então, beleza. A Bíblia. Agora as pilhas Hayovac. E a TechPix. Pra não se salvar de alguma coisa. Beleza. Pega a TechPix aí. Beleza. Tem Night Vision nessa TechPix. Eu tô ligado. Olha lá. Meu nome é Miles Upser. Sou independente aí. Alguma coisa assim. Beleza. Pode ver que minha TechPix tem Night Vision. Da hora essa TechPix. É nova, né? 0800-7777-7000, hein? Que pra quem quiser comprar essa TechPix aí, ó. Beleza. Fecha aí o Forge K. E vamos embora aí. Entrar na casa do demônio. Que o demônio me pediu uma visitinha. E começou a gente boa. Lógico que eu vou visitar meu amigo demônio. Deixa eu entrar no Orkut aqui ainda. Entrar no Orkut aqui. Ai, cara. O que que tem aqui? Olha logo uma bruxa, né, meu? Beleza. Por que que fechou o portão? Não gostei. Não gostei dessa zoeira. Zoeira sem limites. Não gostei não, viu? Melhor parar. Beleza. Cheguei aqui na casa do demônio. Agora, abre a porta. E aí, demônio? Cadê você, velho? Vem te visitar, caralho. Eu não vou correr. Eita, sim. Dá uma luz lá, hein? Eita, caralho. Ele tá lá. Ele tá no quarto. Ele viu que eu cheguei? Beleza, cheguei. Tá lá agora o demônio. Tá lá, hein? Tá lá. Onde que tá o demônio? Eu vi ele ali. Eu vi o demônio ali. Não adianta. Ah, pelo amor de Deus. Eu não vou correr. Vou correr pra quê? Quem que corre hoje em dia, né? Travou tudo, tá ligado? Vamos lá. Tá trancado. O demônio trancou a porta. O demônio não é legal, não. Não gostei do demônio. O demônio tá cuzão. Ô, demônio. Porque pra quê? Eu ouvi um barulho. Tô ouvindo tipo um balanço. Ah, é o lustro. Ele tava ali, o demônio. Acho que ele tá transando. Dia do sexo. Tô gravando aqui no dia do sexo. Olha só. Acho que dá pra passar por aqui. Vou ter que invadir a casa do demônio mesmo, né? Fazer o quê? Ó, no save entrava tudo, né? Beleza. Cheguei, demônio. Mano, o cara tá parado e ele faz barulho ainda. Isso não gostei não, cara. Isso vai me assustar muitas e muitas vezes. Beleza, né? Não tem problema. Tá trancada. Tá trancada. Pra que fazer esse barulho? O demônio vai perceber que a gente tá aqui. É que eu meio que briguei com o demônio, né? Aí ele me chamou aqui pra tirar as contas. Ó, dá pra nadar aqui, galera. Vamos nadar aqui. Ai, Jesus. Tô ouvindo uns lobos de fundo. Ai, Cristo Redentor. Salve-me. Não, não, não. Volta, 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 volta. Quero ver qual que é o esquema aqui. Ah, música. Ah, música. Filha da puta. Não tem problema, não. Tô gravando aqui de dia. O demônio não vai me pegar. Pra que essa música? Pra que, tra... Bota aí o... Patati, patata... Opa! E aí, mano. Qual que é a... Filula do bagulho? Pra que que eu tô escalando aqui? Por que eu não posso entrar pela porta? É só bater na porta, tocar a campainha. Que o demônio não abre pra nós. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Falou. Falou, falou, falou. Falou, falou, falou. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, pelo amor de Deus. Falou. Lógico que eu... Lógico que eu não vou entrar. Não, 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 não. Ah. Não. Porra, vai se fuder, cara. Quero sair. Não quero jogar mais, não. Vou sair na ativismo. Dá pra andar no shill? Não. Ah, não dá pra jogar esse jogo, cara. Na moral, eu tenho muito medo. É, ali fora tá com luz. Ai, caralho, mano. Olha só, mano. Mano, por que que eu entrei aqui, velho? Qual que é a brisa desse cara, mano? O que que ele veio fazer, mano? Quer brincar de esconde? Fecha a porta aí. Não dá pra fechar, não? Ah, mano. Qual que é a brisa, mano? Vou tomar um susto, certeza. Qual que é a brisa desse... Parei de jogar. Parei de jogar. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Qual que é a brisa, mano? Qual que é a brisa do bagulho? Ah, pelo amor de Deus, mano. É o jogo do Satan, essa porra. É do Satanás. É do Satanás. É do Satanás. Ah, tem sangue ali, velho. Deixa eu baixar um som aqui. Vou jogar sem som. Porque esse jogo aqui tá muito capetado. Não quero jogar sem som. Deixa eu me afastar um pouco aqui da tela, né? Pra não tomar aquele susto. Beleza. Tá rodando o ventilador ali. E aí? Dá pra entrar no Orkut aí? Bateria! Hum. É bom pra minha máquina. Me assustei com a sombra. Bom, acho que não tá tudo... Acho que aqui não tá bem, não, cara. Não tá legal. Fecha. Não gostei. Aquela sala não tá legal. Eu sei que exploração deve ser algo essencial nesse jogo, mas... Fechou sozinha. Fechou sozinha. O demônio tá ali dentro. O demônio tá ali dentro, velho. Eu... Mano, fechou sozinha e o capeta tá ali, velho. Não tem história, velho. Trancou outra ali. Trancou outra ali. É lógico que o satanás tá aí. É lógico que o satanás tá aí. Aqui ele tá. Aqui ele tá. Aqui ele tá. Aqui ele tá. Tem Pepsi aí? Vamos beber uma Pepsi aí pra relaxar. Eu sei que eu tenho que pular aqui em cima. Por quê? Por quê? Por quê? Vixe. Por que isso? Só me diz o porquê que eu tô aqui, cara. Eita, gente. Ali, ó. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Ai, caralho. Cheguei, galera. Aqui vai me dar um susto. Aqui vai me dar um susto. Deixa eu baixar o som. Baixar o som. Aqui vai me dar um susto. Ai, caralho! Filha da puta, mano. Nossa, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Isso aqui não é pra mim, velho. Isso aqui não é pra mim. Ai, meu Deus do céu. E aí? Você não tá muito bem, não, cara. Puta que eu pariu, velho. Tô suando frio, meu. Ah, o que que é isso, velho? Ah, para com isso. Por que isso, cara? Sorte que eu baixei o som. Olha lá, tem gente ali. Deixa eu aumentar o som de novo. Eu sei que você tá com medo. É lógico que você tá com medo. Eu também tô. Eu também tô com medo. Ah, aquele bicho vai pular em nós. Ah, para, mano. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Mas quantos minutos de vídeo já deu, cara? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ah, tá travando tudo aqui, mano. Eu vou parar porque ele tá travando tudo, cara. Ah lá, tá travando tudo, cara. Tá travando tudo esse jogo. Ai, filha da puta! Filha da puta, mano. Tirei até o fone, mano. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Isso, me joga mesmo. Me mata. Acaba o jogo. Zerei, 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 zerei. Zerei o agulho. Vai tomar no cu. Vai se fuder, cara. Puta que eu parei, mano. Não nasci para isso, Jesus. Ah, chegou o Valdemort aqui. Eu vim aqui pra abençoar essa casa. Eu vim aqui pra abençoar essa casa. Essa casa aqui não é de Deus, não. Deus não tá aqui. Deus, 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 Jesus. Jesus. Deus Todo-Poderoso. Que salve essa casa. Não tinha ninguém. Ah, sim, beleza. Não tinha ninguém. Olha, que legal. Novo objetivo. Escape do Asylum. É lógico que eu quero escapar dessa porra. Por que eu entrei no bagulho? Por que eu entrei no bagulho, mano? Pra quê, mano? Pra quê? Não tem motivo, cara. Não tem motivo. Ah, cara. Olha só, mano. Tem um cara com as tripas de fora aqui, mano. Vai tomar no cu, velho. Quem que inventou esse jogo, mano? Quem que é o cara? O cara... O cara... O que que o cara é, mano? O cara é psicopata pra inventar um bagulho desse? Mas tá travando tudo no meu PC, ó. Configura o jogo direito, ó. Meu PC não é ruim, não, hein. Ó, logo a cadeira de roda, mano. Ó, vai tomar no cu, velho. Ah, não vou descer nem fudendo. Aqui tá meio... Não, qual que tá meio... Ah, vai tomar no cu, né, cara. Porra. Tem um cara sentando na cadeira de roda lá no fundo, lá. Eu acho que matei um cara. Eu acho que eu matei alguém. Se eu tomar mais um susto, eu paro de jogar. Tô avisando. Ai, filha da puta do caralho. Vai tomar no cu, vai se fuder. Puta que pariu, mano. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, velho. Por que que você tá fazendo aí, seu lixo? Ah, mano, por que você não veio pro pau logo, velho? Por que você não veio tretar? Você fica correndo, fica... Ah, logo umas tripas ali, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Ô, pessoal. Ô, pessoal. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Eu juro que eu vou trazer mais. É que pelo amor de Deus, né, cara. Pô. Não, eu vou... Não, eu vou acabar o vídeo aqui. Pelo bem... Pelo bem do canal. Agora eu acho que eu vou tentar nem fudendo aí, mano. Tá tirando, maluco. Mano, por que que ele tá indo pro escuro, velho? Essa porta eu preciso de um cartão. Gostei bem mais daqui. Ah, tem um cara morto, velho. O que que é isso aqui? Você que tem um cartão, filho? Quem que tem um cartão aí? Quem que morreu? Ah, olha as fotos que tem ali, mano. JK E Fernando Gonçalves. Tchau. Aqui eu achei seguro. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Deixa eu ativar o Night Vision. Porque a gente vai necessitar de Night Vision. Acho que aqui tá mais seguro. Pô, tá travando tudo, cara. Vou ter que ir mais pro próximo vídeo. Tem gente aqui. Pô, pessoal. Tá travando meu PC de mais alguém aqui, pô? Meu PC roda BF3 no ULTA. Por que não roda isso aqui? Estranho. Fechado. 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 Fechou a porta ali atrás, mano. Vai tomar no cu, velho. Fechou a porta que eu entrei, velho. A porta que fechou. Fechou ali, cara. Porra, mano. Vai tomar no cu, jogo. Vai se fuder, velho. Por que? Fechou a porta que eu vi? Por que? Porra. Ah, vou tirar o fone aqui, mano. Vai tomar no cu. Cobre essa porra sem fone. Não sei se vocês estão me ouvindo ruim agora. Porra. Caralho, mano. Tá, mano. Beleza. Eu vou ter que descer aqui. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou encerrar por aqui por causa dessas travadas, tá? Mas eu prometo resolver isso no segundo vídeo. Deve ser alguma coisa da configuração do action que tá errada. E acabando que tá dando essas travadinhas aí. Não atrapalhando esse vídeo, mas fica chato pra quem tá jogando, beleza? Um abração a todos. Comentem e avalem. Me sigam no Twitter. É isso aí. Falou.